Eu já tive um cliente que o nome era Léo, 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 ele até mesmo, era Léo e Lara. Ui, papai, calma papai. O que é que ele está aqui mesmo? Ele bate, não é? Vamos. Vamos. Eu quero uma sonda. Vamos limpar aqui. Eu comprei uma borrachinha que tem e não matei. De que? Vamos decolpar aqui. Essa borracha é bem grande. Essa borracha é bem grande. Essa borracha fica aqui, porque lá fora é pronto. Tem que pegar os gorrinhas. Tem que pegar os gorrinhas. Esse aqui. Isso. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não. A gente só faz as vezes. Pode passar. Vamos olhar como fez a pressão, tá vendo? Vou deixar isso aí, ó, nas tardes vai ficar muito estando, ó. Cada posição dele, todo abrindo. Segurando a sonda, tá vendo? Meu filho, calma, filho, calma. Vai passar, rapaz, vai passar, rapaz. Meu filho. Pronto, pai. Passou, pai. Pode ficar correndo toda a situação que eu faço, que eu quero ouvir. Vamos, pai. Isso é o vínculo que eu tenho aqui. Vai ficar bonito, pai. Vai se arrumar aquecer. Vamos, pai. Vai, 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 vai. Ó a filha, ó, sentada. É, acaba de... Ficou de cabeça pra cima. Não encaixou, não. Aí. Como é que ela chama essa maninha? Jéssica. Jéssica. Você também é de Batá, você? Eu sou... Minha origem é do Rio de Janeiro. Agora... Ela tem seis anos que eu tô morando em Batá. Mas ela que é, né? Ela é nativa. É, pai. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Tudo bonitinho. Obrigado, meu Deus. Foi o... Foi o... Foi o... Foi o... Você quer um colírio, viu? Que é obrigado, boa tarde. Pra limpar, é. Eu vi poucos vídeos no YouTube, pra estar aqui nesse momento. É? Sem estar tremendo na base. Assisti muito parte. Você é muito livre, né? Muito parte. Você prepara muito... É, assisti muito. Ainda não caiu minha ficha, a verdade é essa. Parecendo que é um... Mais um vídeo, entendeu? Parecendo que é mais um vídeo que eu tô assistindo. Calma, pai. Calma, pai. Calma, pai. Calma, pai. Calma, pai. Calma. Calma, calma. Isso. Calma, papai. Calma, papai. Calma, papai. Calma, papai. Calma, papai. Calma papai Melzinho Calma meu bebê É papai Posição bonita Cheio de perna Cheio de perna Deixa eu pegar o peso exato Deixa eu parar Três e quarenta e cinco Três e quarenta e cinco Você pegou o que aí? O que você rea instruiu aí? Olha aí Aqui eu tô filmando Três e quarenta e cinco Calma papai 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 Trinta e seis de meia. Vamos, pô! Trinta e seis de meia, porque o pélvico dá essa diferença maior, por causa da posição. Trinta e dois. O primeiro, boa palavra. Boa, boa palavra. Finalmente, tira-se na karena coisa. Oh, meu filho, cara, meu filho. Oh, meu filho, cara, meu filho, cara, meu filho, cara, meu filho. Oh, meu filho, cara, meu filho, cara, meu filho, cara, meu filho. Com a palma. Agora é só um fronteiro. Ok, vamos lá. Chegar mudou o choro Chora pai, chora, chora Mostra que você deu o mundo pai, isso, bota pra fora Olha o gosto, hein Você pede o peso? Pensa Lindo, lindo É lindo de pai É lindo de pai Tá quentinho aí, pai Tá quentinho? Tá quentinho? Tá quentinho? Tá quentinho? Tá quentinho? Obrigado.